Música Olha que bolão, que bolão, pode pintar o primeiro Ibra Gol É do Milan, caçando, assistência para Ibrahimovic Que observou a saída do goleiro e tocou no canto esquerdo do Tionio Para fazer um para o Milan, zero para o Tiesel E vem o Robinho, tocou para o Ibra, que bola, é a devolução, bateu para o gol Gol Ibra Ibrahimovic Agora um presente do Robinho para ele, Ibra